Se você procura uniformes com qualidade, conforto e durabilidade, venha conhecer a New Line Uniformes. Temos modelos em cilco bordado, ideal para sua empresa, indústria ou para eventos onde sua marca é destaque. Na New Line você encontra também brindes personalizados e calçados de segurança. Tudo com comprometimento, qualidade e pontualidade na entrega. New Line Uniformes. Há 12 anos em Sorocaba, vestindo a sua empresa.